A CIDADE NO BRASIL Contemple os ovos corrompidos da nova revoada dragônica Sua alma será minha Esses ovos serão a sua ruína Vou pensar no seu carro Também Afaste-se desses ovos Esses ovos são indestimáveis Não, mais um não Eu vou arrancar a cabeça de vocês por essa atrocidade Sério mesmo que isso é necessário? Você vai pagar por isso Tá bom! Caramba! Sério, Nervo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segunda A CIDADE NO BRASIL Esse não é um alvo válido. Se eu sim você deseja... Caramba! Está fechado! Volta ao trabalho! Volta ao trabalho! Se eu sim você deseja... O que é o mundo? Se eu sim você deseja... Para de gritar! Eu posso suavizar a sua dor. No! 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 No!